O Conselho Vaticano II foi convocado pelo Papa João XXIII em 1962 e terminou em 1965, três anos depois, já com o Papa Paulo VI. O resumo de tudo aquilo que aconteceu no Conselho Vaticano II está num documento chamado Compêndio Conselho Vaticano II. No parágrafo 30 trata a respeito da importância do silêncio dentro da liturgia. O Conselho Vaticano II diz que é muito importante dentro da Santa Missa ter um momento de silêncio para que Deus tenha a oportunidade de falar. Eu percebo nos nossos dias que nós estamos muito agitados. Nós cantamos muito, nós oramos muito, nós oramos alto, mas a gente não faz silêncio para escutar a voz de Deus. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de mão dupla. Eu falo, Ele escuta, depois eu me calo e Ele fala. As pessoas reclamam todo dia. Eu não consigo ouvir a voz de Deus, Deus não fala comigo, mas nós estamos numa geração que, enquanto come, manda áudio no WhatsApp e assiste televisão ao mesmo tempo. Infelizmente, a gente chega na igreja e faz a mesma coisa. Eu tenho percebido que, às vezes, em uma hora de adoração Santíssima, todo mundo canta, louva, pula, grita, cai no chão, mas não há nem 30 segundos de silêncio para escutar Jesus dar o seu recado a cada um de nós. Se você quiser escutar a voz de Deus, você precisa calar a boca. Portanto, a Santa Missa tem que ter momento de silêncio. A adoração Santíssima tem que ter momento de silêncio. Porque nos nossos dias está uma escassez de profecias, de profecias em línguas, de revelação, de palavras de ciência. Como Deus vai falar se não há silêncio? Depois da pregação, todo mundo canta, já dá um intervalo, mas a gente não ora e escuta a Deus. Por causa dessa falta de silêncio, Deus parece não falar entre nós. Que Deus nos dê, o dia de hoje, a graça de falar menos, calar mais, escutar a voz de Deus. Como São João Maria Vianney, que chegava a passar horas e horas em silêncio diante do Sacrário e concluiu a si mesmo, ele sorria para mim, ele falava comigo, enquanto em silêncio eu olhava para ele.